Ai, hoje foi o dia mais vergonhoso da minha vida! Me chamaram pra almoçar todo mundo junto e eu fui! E o Kiki também foi! Eu sou muito apaixonada nele e eu quero que um dia a gente fique juntos! Mas com uns amigos desses, não tem como! Eles ficaram zoando a gente o tempo todo! Ai, como eu odeio isso! Eu fiquei com vergonha, minhas bochechas ficaram todas sozinhas! Ai, nossa, a minha barriga tá revirando e com uns amigos desses não tem como! Na boa! Eu tô cansada! Se for pra todas as vezes eles ficarem me zoando assim, eu não quero mais ter amigos! Eu desejo não ter nenhum amigo! Ninguém, ninguém, ninguém! Eu não gosto dessas coisas de ficar brincando, eu não brinco com eles assim! Na verdade, eu brinco sim, né? Eu tenho que zoar o Alex, que ele é apaixonado na pimp, né? O Estazeio, que ele é caidinho na Liza e ninguém tem coragem de falar! Ai, eu fico tão nervosa com essas coisas que me dá fome! Eu tô morrendo de fome! Sendo que eu acabei de comer! Eu fui convidada pra um almoço, né? Mas eu também não comi muito porque eu tava com vergonha! E aí, agora? Ai, eu vou comer um pouquinho! Um pouquinho, bem pouquinho mesmo! E eu acho que eu nunca mais vou ir na casa dos meus amigos! Porque se eles forem ficar me zoando, não tem como! Não dá certo! Ai, deixei a porta aberta! Que perfeito, né? Que ótimo! Ai, eu tô muito brava! Eu vou lá pro meu quarto ficar sozinha! Na verdade, eu moro sozinha! Então, qualquer lugar que eu for, eu vou ficar sozinha, né? Mas... Dessa vez, eu vou ficar sozinha de verdade! Eu não vou ligar mais pra ninguém! E eu não vou jogar com ninguém! Eu vou ficar só sozinha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Ai, o Guigui, ele é tão perfeito! Olha só! A estátua dele! Ele é tão lindinho! Ele sorrindo! Ai, ele tava morrendo de vergonha também! Como é que eu vou falar com ele agora? Ai, nossa! Minha barriga chega a revirar! Ai, cansei de jogar, Jogui! Ai, o dia todinho! Brava com todo mundo! E eu não quero falar com ninguém ainda! Eu ainda tô muito brava! Porque eles ficam me zoando com o Gui! Tá! Tá legal! E por que as casas estão cinzas? A do Gui! A do Estãozinho! A do Saulo! E até do Alex! Menos a do Bacate! Que o Bacate não tava nessa história! Ué, que estranho! Deixa eu ir ver uma coisa! Eu não lembro de ter feito nada! Eles não me falaram nada! Ninguém me mandou mensagem mais! E nem o Gui! Que estranho! Por que será que tá assim? Deixa eu ver! Ué, não tem nem mais a estátua do Gui! Ué, tá faltando alguma coisa aqui, né? Que estranho! Aluga-se? Vende-se? Ai meu Deus! O Gui se mudou! Não, não é possível! A casa tá vazia! Abre a porta, abre a porta! Tá trancada! Não! Não! O Gui... Ai! Não! O Gui sumiu! O Gui... O Gui não tá morando mais aqui! Mas não tem sentido ele ir embora sem me falar! É sério? Todo mundo se mudou? Não é possível! Eu não acredito nisso! Ai não! Tá até chovendo! Ai! Eu não tô acreditando na minha outra placa! Ai! O Luga-se também! As roupas dele ainda tá ali! Ai meu Deus! Que sozinho! Tá bom! Eu sei que vocês ficaram me zoando! Mas essa zoeirinha agora não tem sentido! Eu não gosto! Ai! Tá chovendo! Tá frio! E o que aconteceu com os meus amigos e com o meu crush? Ai! Cadê todo mundo? Gente! Para com essa brincadeira! Como é que eles iriam brincar? Ué! Pintaram a casa toda! De toda a cidade! E eu não vi! Enquanto eu tava jogando! Ai! Que água gelada! Que água gelada! Que água gelada! Que água gelada! Ai! 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 Sorveteiro! Sorveteiro! O sorveteiro poderia ter visto alguma coisa e me falar, né? A casa do Saulo também tá toda assim! Ai! Não! 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 Tá bom! Eu sei que eu desejei não ter mais esses amigos! Porque eles ficavam me zoando! Mas assim! Não era isso que eu tava esperando! Não era isso que eu queria! Eu queria ficar com os meus amigos! Mas sem eles ficarem me zoando com o Guigui! Não! Não! Também tá vazia essa casa! E também tá trancada! Não! 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 Saulo! Gente! Para com essa brincadeira! Tá sem graça! Não tem graça nenhuma! Não! Não! Olha! Tem os tapetes! O Saulo deixou os tapetes! Mas por que todo mundo iria se mudar da minha cidade? Oh! Não! 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 Eu não quero mais ficar sozinha! Me desculpa por ter desejado isso! Eu nunca mais vou desejar isso! Olha! Aqui! Aqui ainda tem coisas! Deixa eu ver! Ah! Também tá vazia essa casa! E agora? Como é que vai ser da minha vida sem os meus amigos? Abre! Abre! Não! Não! Tô abrindo também! Olha! Ele tem um vaso! Ai! Não! 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 Pelo menos aqui não tem placa de vende-se! Então aqui não tá vendendo! Ai! Eu tô... Eu quero os meus amigos de volta! E eu sei que eu desejei isso! Mas fica sozinha assim! Como é que eu não escutei o dia todo? Eu fiquei jogando e eu não escutei nada! Ai! Tá frio! Eu vou ficar doente! Vou acabar ficando doente por causa deles! Deles não! Tipo... É por causa de mim também! Porque eu desejei isso! E... E aconteceu! E... E agora eu tô triste! Porque eu não tenho ninguém! Agora é só eu e eu! Ai! Que fio! Eu preciso tomar um banho agora! Ai! Eu vou precisar tomar um banho! Porque os meus amigos fugiram! E... E... Não! Não é possível! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não! 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 Ai! Ai! Nossa! Meu coração! Ai! Eu tive um sonho horrível! Todo mundo tinha se mudado da minha cidade! Ai! Nossa! Meu coração! Eu não tô acreditando! Ai! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ai! Ufa! 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 Tá tudo bem! Tá! Eu... Eu vou mandar mensagem pedindo desculpa pra todos os meus amigos! Pelo jeito que eu saí do almoço e... E como eu fui ignorante! E eu nunca mais vou desejar nada do tipo! Porque o meu sonho foi horrível! Foi tão real! Parecia que eles tinham ido todo mundo embora! E... E... E eu nunca mais vou desejar isso! É! Nunca mais mesmo! Eu tô nervosa! Eu vou... Eu vou organizar um... Um... Uma janta aqui! Como pedido de desculpa! Eu vou fazer um mega banquete! Pros meus amigos! E eu nunca mais vou desejar que... Eu não quero mais amigos! E eu quero ficar sozinha! Eu nunca mais vou desejar isso! Porque eu gosto muito dos meus amigos! E eu gosto muito do meu crush! Eles estavam me zoando com isso! Mas... Porque eu não tenho coragem de chegar no meu crush e falar que eu gosto dele! Mas... Eu não... Tá tudo bem! Tá tudo bem! Eu não vou mais ficar revoltada! E nem nada do tipo com eles! Por eles ficarem me zoando com o meu crush! Prontinho! Eu pedi um mega banquete! Porque eu não sei fazer comida! Quer dizer... Eu sei! Mas os meus amigos, eles não gostam da minha comida! E hoje eu quero agradar os meus amigos! Então... Eu... Pedi um banquete pela internet! Muita comida! De todo mundo! Comida que todo mundo gosta! É! É isso aí! A comida preferida de todo mundo! Pra ter um mega banquete aqui! Na minha casa! Agora eu preciso só mandar uma mensagem pra todo mundo! Deixa eu mandar aqui! Escrever pra todo mundo! Convidando pra vir pra minha casa! Beleza! Vamos lá.